Hoje eu te conto um resumo da minha viagem à Itália esta semana. Tá, na verdade parecia Itália, mas era gramado na Serra Gaúcha. Acabo de conhecer o Giostra, novo restaurante do Hotel Casa da Montanha que dá um giro nos sabores do país, da carbonara, do par mediano, da cozinha da nona. O nome Giostra foi inspirado no carrossel em frente ao Hotel Casa da Montanha. Captou, né? Giostra, carrossel e italiano. A vontade de comer e viajar à mesa pela Itália já começa pelos olhos. Ambiente, decoração, tá tudo lindo. Compartilhei a mesa com amigos e provei um pouco de cada prato. Começamos a viagem com um couvert fantástico inspirado na região da Ligúria. Depois, antipastos com origem no Piemonte e Emília România. Já tava nas nuvens quando chegaram os pratos principais. Bisteca fiorentina, nhoque com linguiça artesanal e uma caprese de comer de joelhos. As sobremesas também são um giro à parte. Sou louca por Itiramisu e me apaixonei pelo do Giostra. Canoles também estavam maravilhosos. Vale a pena dar um pulo em gramado pra devorar esta novidade. Já envia pra quem vai com você pra Itália. Ops, para o Giostra. Ops, para o Giostra.